E aí família, como é que vocês estão? Quem tá de volta aqui? Felipe Pão, rapaziada, tranquilidade? Então, hoje, mano, eu vou descer pra vocês no centro da cidade ali em Alcumão pra mostrar pra vocês como é que tá a situação. Hoje, domingão, festa na cidade. A cidade geralmente tem festa, pessoal. Nesses dias em junho são quatro dias de festa. E hoje é o dia que tá dando mais gente, porque é o mesmo dia da festa da sardinha e a festa de Santo Antônio, porque amanhã é na segunda-feira, dia 13 de junho é feriado de Santo Antônio aqui em Lisboa, demorou? E eu vou lá colar na Alcumão pra mostrar pra vocês como é que tá a situação. Beleza? A cidade ali em cima tá o fio, pessoal. Já passei ali no Mercadinho já pra comprar cervejinha. 15 cervejas. Ó, 20 centilitros. Mais um saquinho de gelo. Mais duas cervejas lá que eu comprei. Deu 10 euros, rapaziada. Ali em cima só o copinho de 250ml é 2 euros. Então, pra economizar, já vou levar a caixinha. Vou levar o gelinho pra tomar a cervejinha. Aí ali em cima eu vou mostrar como é que tá o fio pra vocês, demorou? Rapaziada, eu tô muito animado porque já tem dois anos que não rola a festa da sardinha aqui em Lisboa. E é muito maneiro porque tem... É a cultura, sabe? É bem tradicional. Tipo as festas juninas que a gente tem no Brasil, só fica completamente diferente. É tipo, tem vários palcos espalhados pela cidade toda. Várias barraquinhas vendendo prego no pão, sardinha no pão, vendendo entremeada. Só comida bem tradicional mesmo. E é aquela coisa, muita cerveja, o pessoal aqui bebe muito, entendeu? E assim, a cidade tá entupida. E aí, a cidade tá entupida. E aí, a cidade tá entupida. E aí, a cidade tá entupida. O que é isso? Para quem assistiu os vídeos que eu postei anteriormente sobre Lisboa, sabe onde é que a gente está agora. E aí, o brother veio lá na Alemanha para passar o fim de semana aqui em Portugal, e deu a sorte que está rolando a festa aqui, fala para nós Henrique, como é que está sendo a sua experiência? Eu esperava, deu tudo certo, acabou que o final de semana que eu vim para Portugal, está cheio de beijos, está estraída, pois, foda-me demais, cara. E parece um pouco para o Brasil as coisas que você está acostumado lá na Alemanha ou não? Cara, a rua aqui só tem BR, cara, tanto que a rua está passando só BR também, então, no final das contas, estou com o Peração do Brasil e Portugal, está tudo em foto. É isso aí, rapaziada, já já vou trazer mais contas para vocês aí, demorou? Valeu! Caralho, valeu! Isso, ninguém que não vou ver! Caralho, valeu! Hoje a meta é ver se a gente consegue gastar 50 euros no chão, galera. Vamos ver, vamos ver, 50 euros no chão, vamos ver se a gente consegue gastar. Hoje, tanta gente na rua, gastar 50 euros no chão seria uma bênção. Depois de tantos anos, dois anos no Covid, a gente não tem essa festa que a cidade vai ficar cheia, agora a cidade também está perdendo porque é verão. Com a festa, a gente enche muito mais, mas independente da festa ou não, geralmente a cidade está sempre lotada. Acho que eu já fiz um vídeo para vocês, acho que nos outros vídeos tem também cidade cheia e quando a cidade está muito cheia, galera, é muito bom que a cidade fica viva, você sente o calor das pessoas. muito melhor do que aquela cena de você tocar em casa no perfil. Desculpa, quem sabe como é que é. Você não funciona só mesmo. Ouro de verão, a lua estava a subir, a agua misturá-na e toda a banha de amor. Ni 3, uau,喜歡 terem syubom ali e toda a banha também. A cada vez soltou a來了, a beleza, beleza score. Bom! Estou tirando a cabeça e a espinha. Não, a cabeça sim, a espinha não. Comi o bagulho que tem aí todo. Vamos fazer uma cerveja. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Obrigado. O que é isso? 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 Brasileiro. Vamos fazer um vídeo para o Youtube. Vídeo para o Youtube, rapaz! É só o momento. Por favor! Por favor! O que é isso? O que é isso? Esse chapéu! Por favor! Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Espera, espera! E agora, nós mandaram um progrino. Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Oana Júlia! Como é isso? Oana Júlia! arquivo R$50,00m Achei cinquenta anos, hein, Thiago? Isso aqui é festa do Santos, rapaziada! Festa da Sardinha! 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 Achei cinquenta anos, o que é que é? Festa da Sardinha! Festa da Sardinha! Festa da Sardinha! Festa da Sardinha!